Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Pra todos que me perguntam, faz 44 anos que eu faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda. Se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Caso você deseja entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búzios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo pra resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Hoje eu vou ensinar pra você uma poderosa oração, uma oração muito forte pra você ter sorte em todo tipo de jogos de loteria. Pra você ganhar na loteria. Tá bom, meu bem? Então, faça com fé, pensamento positivo, que muita gente já ganhou dinheiro com esta oração. Tá bom, meu bem? Faça. Quanto mais você fizer, melhor vai ser. A sua sorte vai aumentando dia após dia. Antes de passar a oração pra você, quero pedir, meus amados e queridos inscritos e seguidores, que façam uma visita no canal Quimbanda é Comigo de Marcelo Freitas. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Caso deseja entrar em contato com Marcelo Freitas, os contatos para o WhatsApp se encontra abaixo dos vídeos Quimbanda é Comigo. Lá você vai aprender magias e orações poderosíssima na força da Quimbanda. Tá bom, meu bem? Bem, vamos à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó misterioso Espírito, tu que diriges todos os fios de nossa vida, desce até a minha humilde morada. Ilumina-me para que eu consiga, por meio dos abstratos e secretos números dos jogos, o prêmio que há de dar-me fortuna. Com ele, a felicidade e a tranquilidade que tanto preciso dentro da minha alma. Examine-a, certifique-se que as minhas intenções são boas e nobres. Só visam o bem e o proveito meu e da humanidade em geral. Não ambiciono riqueza para mostrar-me como egoísta ou tirano. Desejo dinheiro para comprar tudo o que necessito, ter paz e harmonia na minha alma, aventura dos meus, dos que amo e a prosperidade das minhas empresas. Todavia, só tu sabes, ó soberano Espírito, chave infinita da sabedoria, que ainda não mereço a fortuna e que devo ainda esperar muitos dias sobre a terra, no meio das dificuldades, amarguras e batalhas da pobreza, seja feita a tua soberana vontade. Eu me resiquino aos teus decretos, mas tenha em conta os meus propósitos e o fervor que te invoco, a necessidades em que me encontro, para que no dia que estiver escrito no livro de destino, seja atendidos satisfatoriamente os meus desejos expostos com toda a sinceridade, verdade e ansiedade do meu coração. Assim eu peço, assim eu quero, assim eu decreto, pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.